Adley Vito Ninja Trap Money Ninja foco, grana, armadilha, peças onça Respeitar essas crianças A ciência é nossa única esperança Adley, águia na colina do deserto Tempo de crise com uma Desert Eagle Cuidado, você tem muitos amigos Cuidado, você tem poucos amigos Na guerra ficam mortos e feridos Da guerra dê apenas um motivo Ninja foco, grana, vivo pronto pra morrer Minha grana aqui na terra vai muito além Mas já que é preciso ter Então por que será ou pra que? Isso é real Receber em dólar, viajar pra Europa Ser um artista mundial Da ordem ao caos Ninja foco, grana, armadilha, peças onça Respeitar essa ciência Adley, águia na colina do deserto Tempo de crise com uma Desert Eagle Ninja foco, grana, armadilha, peças onça Respeitar essas crianças A ciência é nossa única esperança Adley, águia na colina do deserto Tempos de crise, tempos modernos Adley Vito Ninja Trap Money E aí Tchau 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 Tchau, tchau.